Bem pessoalmente eu vou abrir mais packs neste vídeo Já abrimos então Eu já abri então vários packs na PS4 No PC e não escolheram nada de jeito Também não abri muitos Cheguei então só a abrir na PS4 Packs de 25 mil e de 15 mil Na PC Um pack de 100 mil acho que eu ao menos Não acho que foi só um pack de 100 mil E não escolheram shot nenhuma Mas pessoal São agora 6 e tal da tarde Normalmente aí eu costumo lançar Várias packs ou várias Novidades Às 6 da tarde e não é que as novidades Foi pessoal as novidades são estas Packs de promoção Packs de 25 mil Doze itens Doze ouros Acho que é tudo não é uma mistura então Doze itens São todos raros Mas uma mistura 35 Packs de 35 mil Packs de 50 mil E packs de 100 mil Cada pack de 100 mil tem 10 Podemos abrir 10 packs de 100 mil 5 packs de 50 mil 5 de 35 e 5 de 25 Surpreendentemente podemos abrir 10 de 100 mil Mas eu só consigo abrir 2 E depois vai depender então dos packs que abrir Por isso se abram 1 ou não de 5 mil Estes vão ser os últimos packs que vou abrir para este vídeo De pack opening na altura dos totis Não vou abrir mais Nem penso abrir mais Até a altura dos totis Porque... Epá não há Não há muita coisa Só se abrir um pack ou dois Depende da Team of the Week também E nesta Team of the Week Para mim é melhor Estamos cheio de portugueses Ponto número 1 Apesar do Bruno Cesar Que é do Sporting Está a prata por isso pronto Não interessa Temos o Bale em informe Que é o que eu mais quero O Godinho Pá agora não estou a lembrar mais Depois é os totis todos Estão os totis mesmo todos Aqui nestes packs E pessoal Vou abrir então 2 packs de 100 mil Eu espero bem que não me calhe também Um Ricardo Rodrigues Que foi o último pack que abri E calhão Num pack de 100 mil Um gajo de 83 overall Isto é muito injusto Espero bem que calhe num gajo Do Real Madrid chamado Bale Ou então um gajo chamado Ronaldo Que eu também Pronto Então primeiro abri O primeiro pack De 100 mil É que eu não posso Menos detalhes O într-1 equipado Eu pelo marido Tenho mais uma porcaria de um pack pela frente. O resto é quick sell. Bora lá. Temos cento. Temos 168 mil coins. 168 mil coins. Epa eu acho que vou abrir um de 50 mil. Ou abre já um de seguida. Há um ano que eu não me bailo. Eu não me recordo disso. É muito difícil calhar me bailo. O último pack de 100 mil que vamos abrir pessoal. É agora. Todinho caraços. Outro informe oh my god. Doito informe. Saco. Primeiro vamos só ver quanto é que este vale. Oh my god. Vamos só ver quanto é que este gajo vale. Dez mil coins. Este gajo vende-se por dez mil. Vende-se por dez mil. Ok. Tu vai para a lista de transferências. Tu vai para o clube. Ok pessoal. Já é nada mau. Não é nada mau. A porcaria de ter calhado um godinho. Não é tal o godinho. Godinho em formula 89. Quanto é que o gajo... Foge que eu tenho que vender. 85 mil. O gajo vai 80 mil. Oh my god. 80 mil. O gajo é capaz de valer 100k. Será que eu vendo agora mesmo? Para ver se consigo abrir outro pack sem capa. Eu não sei. Só se eu agora vender. O que é que é que... Ah porra meu. Precisava de fazer isto em livestream meu. Eu estou muito indeciso em abrir um pack de 50 mil. Ou um... Dois packs de 50 mil. Ou um pack de 100 mil. Essa é a minha indecisão pessoal. Fosca-se. Eu vou parar. Eu vou perguntar aos meus amigos. Eu vou fazer. Eu preciso de opiniões. Os meus packs vão durar até pelo menos um dia. Que é 23 horas daqui. Daqui a 23 horas e 14 minutos acabam os packs. Por isso o que eu vou fazer é. Até lá. Vou fazer jogos. Tenho aqui um boost de 1000 coins. Por isso faço uns jogos. Ganho para aí 1000 coins por jogo. Por isso é muito bom. Ganho mais coins. O que eu vou fazer é. Antes de acabar esta parte. Amanhã vou gravar a certeza absoluta. Porque agora vou conseguir vender alguns jogadores. E se calhar abro o meu ultimo pack então de 100 mil. E depois se calhar ainda dê mais coins. Para comprar uma de 50 mil. Pessoal. Deixei o vosso like. Pelo nosso Godin informe. E o outro gajo Martínez informe. E espere bem. Vou abrir agora então um pack de 50 mil. Vai ser o ultimo entre aspas. Porque eu tenho a certeza. Que vamos conseguir vender os jogadores. Até agarrar mais coins. Até conseguimos abrir outro pack. Por isso. Vamos a isto pessoal. Abrir. Um pack de 50 mil. Isto há contido em 3 mil coins. Eu vou fazer os jogos. Tentadinho. Não. Que se encalhe. Caralho. E a. Muller já o tanque. E aí eu to rio. Oh my God. Não. O tamo não. Isto ao principio parece que é um bom pack. Mas é um bom pack. Opa. Força. Acabei de ver o Vasco a ganhar a venda. E tudo. Oh my God. Eu tinha um Muller pessoal. Eu tenho um Muller. Que me calhou num pack gratis. Que deram no natal. E este gajo. Oh my God. Até tu tem sorte. Para a lista de transferências. Já tenho o Muller. O Muller eu vou vender. Qualquer das formas. Isto também vai para a lista de transferências. Daqui. Não se come nada. Pois não. Não se come um caraças. Pá. Se calhar come-se. Mas sinceramente. Não vou fazer nada com eles. Já. Agora vamos ver quanto é que vale o Yaya Torre. Yaya Torre. Yaya Torre ganha mais 20 mil. 30 mil. 30 mil coins. Yaya Torre. Meu Deus. Mas eu não sei se vou vender Yaya Torre. Porque posso chegar com ele. Posso chegar com o gajo. Na minha liga inglesa. Ganda. Apá. Agora é que eu estou a ter a sorte. Eu vou fazer os jogos pessoal. Eu vou fazer os jogos. Isto não vai ser o fim deste pack. Ainda vamos jogar mais pessoal. Ainda vamos jogar mais. Ainda vamos abrir mais packs. Enganei-me. Mas pessoal. Como podem ver. Tem ali 154 mil coins. Ou seja. Vendi o Godin. Cheguei a vender o Godin. Mas já não está aqui. Já não está aqui. Na minha lista de transferências. Porque eu sei o que é que eu ganhei nesta tecla. E eu esqueci-me sempre. Eu baralho-me sempre com as teclas. E pronto. Apaguei os meus ítimos vendidos. Vendi boedas. Por exemplo. Vendi o informe que estava lá. Vendi o Godin. Por 80 e tal. Milhões. Milhões nada. 82 mil. Coins. Eu sei que podia vender mais. Mas para o que eu queria agora. Acho que aquilo serviu. Vamos abrir então. Dois packs. Um de 50 mil. Que vai ser o primeiro que vamos abrir. Vamos abrir um de 50 mil. E um de 100 mil. Vamos acabar então. Este pack opening pessoal. Espero que tenham gostado deste pack. Conseguimos chacar já. Iaya Torre. Muller. Esqueci-me. Godin informe. Aquele gajo informe. Rapaz. Já valeu. Não valeu bem. Porque eu gastei demasiado de coins. Mas. Já foi um bom pack opening. E já estou feliz. Porque conseguimos chacar alguma coisa. Se me calhasse um azul. Valeu os packs todos que eu abri. Por isso. Vamos abrir o de 50 mil. Primeiro. Bora. Por favor. Ai que merda Terry. E a Terry que nojo. Ok. Este pack de 50 mil. Já foi uma bela. Bosta mesmo. Ai foi mesmo uma bosta. Eu não consigo ver nada aqui de bom. Só este gajo. E mesmo assim. Apai. Vou mandar para o clube. Não. Vamos só ver quanto é que ele vale. Ai. 7 mil. Vai lá. E que nojo. Pronto. Já vimos. Não nos calhar nada de Jay. Eu só peço um toti. Um toti. Um toti. Um toti. Um toti. Porra. Se este pack. Ah. Se este pack. Se me der menos de 85 para baixo. Deixa eu ver que me passo. 85. Ah. Vá. Vamos a isto. Ultimo pack. Bora. Ultimo pack. Vai lá. Vai lá. Um toti. Ah que merda. Não vale nada. Vamos ver pessoal. Se ele se vender por 40 mil. Já era muito bom. 35 mil. Ui. 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 Se calhar. Ui. 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 Se calhar. Ui. 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 Se calhar. 35 mil. Inicial. E vamos meter. Buy now. 45. Eu não tenho a certeza. Vou abrir mais packs. Depois disto. Ah. Mas vou já despedir-me. Por enquanto. Porque. Acho que não vou conseguir. Agariar mais coins. Nem nada. Do resto. Mas ia. Sacámos o informe. Sacámos dois informes. Sacámos a torre. Sacámos o Boateng. Sacámos o Naldo. Também não vai um piso. Mas pronto. Sacámos alguns bons jogadores. Foi um bom pack opening. Gostava que colhasse um azul. Eu acho que ainda vou abrir mais uns packs. Não tenho a certeza. Mas por enquanto. Vou já despedir. Espeitem que gostaram. Metam gostos. Deixem ao forte like. Ah. E prontos. Só não percebi que não meti isto a gravar. Não gravei. Mas. Calhou-me company. Abri o pack. Pensava que estava a gravar. Mas afinal não estava. Ganda retardice meu. Epá. Eu não sei. Quanto é que este. Oh mãe. Bem pessoal. Desculpem lá não ter gravado este pack. Eu abrir este pack. Nem dei conta. Estava tão a. Tão entusiasmado em abrir o pack. Nem dei conta. Mas pronto. Galhamos o company. E não foi nada mais nada especial. Consegui agora fazer. Vender de alguns jogadores. Nós ficamos ali com 100.000 coins. 100.000 coins. E. Com 100.000 e 117.000 coins. Não. 100.000 e 117.000. O que sei. Ou seja. Quando abrimos este pack. Já com 117.000 coins. Só. Depois este pack 100.000. Podia abrir 2.50. Mas sei lá. Os 100.000. Tem dado sorte. Os packs 100.000. Tem dado sorte. Por isso. Eu vou arriscar. Vai ser o último pack que vou abrir. Isto é mesmo. Isto pode ter certeza. Que em 42 minutos. Eu não consigo fazer grande coisa. A não ser que caia um grande jogador. Não. Apenas vou vender. Apenas. Vou abrir este último pack. Depois disso. Esqueçam. Vai ser o final deste pack. Ou brinca-lhes o Godinho. Calhou-nos o. Ea Torre. O Muller. O. Um outro informe. Epá. Não nos calhou assim grande. Muitos jogadores. Pelos packs que nós abrimos. Mas pronto. Este pack. Eu não vou olhar. Não vou eu malhar. Apenas vou. Abrir. E não vou ver. Um azul. Um azul. Um azul. Um azul. Um azul. Não foi azul. Matuidi. What the fuck. Meu. Opa. E pronto. Acabamos assim. Que merda. Pa. Tenho aqui para os jogadores. Para as minhas equipas. Que merda. Matuidi. Quanto é que este gajo vale. Quanto é que ele se vende. Quanto é que ele se vende. Se não for. Um de 400. É por 2000 coins. Para ai. Que nojo meu. Vamos acabar só. Então com este. Um pack de 7500 coins. Vamos abrir com fiva points. 150. Ficamos ali com 50. Ficamos ali com 100. Uh. Fiva points. E acabamos assim o pack opening. Só conseguimos calhar. Então o godinho. Este nem informe é. Ih. Até foi. Até o ouro foi. Vou ter que ler. Já. Não vale muito. Também não foi assim. Muito mal. Mas pronto. Foi então este o pack opening. Cando-nos o godinho. Iaiato Re. Mol. Molar. Ah porra. Não estou a ver mais. Outro informe. Juntamente com o pack do godinho. Mas pronto. Praticamente foi o godinho. O nosso. O nosso auge. Deste pack opening. Vendemos logo gajo por 100.000 coins. Que aproveitámos para abrir outros packs. Não serviram a nada. Mas pronto. Conseguimos trazer mais um vídeo. De pack opening. Agora os próximos. De pack openings. Talvez sejam. Ah. Só na altura dos todos. Ou então. Quando houver. Quando houver. Uma team of the week. Mesmo boa. Tenha tipo. Pá. Agora também. Os melhores jogadores. Já tiveram lá. A não ser que esteja lá. Um hazard. Que nenhum não teve. Ah pronto. Os jogadores assim. Estão a ver. Desde já. Pessoal espetinho. Deixem o que é que vos calhou. E mandem prints. Já vos disse isto. Já despedi. Quase já disse isto. Há bocado. Mas pronto. Deixem os vossos jogadores. Que vos calhou. Digam. E pronto. Fiquem bem.